O que mais gosta no seu trabalho? Os recursos físicos da escola e materiais também E o desafio todos os dias de aprender coisas novas E de contactar com professores, funcionários E com as pedras-vivas da escola que são os alunos Se não tivesse esta profissão, qual gostaria de ter? Um jogador de futebol Para fazer aquilo que eu gosto e ganhar muito dinheiro Agora vamos às respostas rápidas Sim Um call, um gostaria de ver? Se tem uma lenteja, por ser sossegado Uma invenção humana que achem importante? A roda, por exemplo Que é onde é que eu me desloco todos os dias Uma invenção humana que gostaria, não tivesse sido avançada? Invenção humana A cura para o cancro, por exemplo Qual foi o último livro que eu leio? Foi o do Steve Jobs A sua biografia Canta na doce? Esporadicamente Só quando estou mesmo naqueles dias Que me apetece fazer tudo Ir para a praia, me olhar E brincar E brincar Essencialmente Quando era criança, como a chamavam? Nomeadas, é Tenho tantas Chamavam-me, por exemplo, Topo Jijo Chamavam-me, por exemplo, Toy Story Chamavam-me, por exemplo, Abelhinha Sei lá Pelo menos esses três Acho que eu me recordo o mais preciso A melhor travessura de que se lembra? Travessura? A travessura foi aos 18 anos Assim a mais grave Foi um baio de finalistas E me deitava de maneira Que tive que ter quatro colegas a levar-me à casa E deitarem-me na cama E a minha mãe não conseguiu dar por ela Que entrei naquele estado Qual é o seu principal defeito? Principal defeito? Dizem que quer ser teimoso Sou um bocado teimoso e profeccionista O que mais detesta? Do quê? No ser humano? Na vida? O que mais detesta? Pessoas falsas, essencialmente O que mais lhe agrada? Mais lhe agrada? Pessoas humildes e verdadeiras Em que capricho Gaste mais dinheiro? Capricho gaste mais dinheiro Não tenho grandes Gosto de tecnologia E gosto de vestir bem Essencialmente é isso Se fosse para uma ilha deserta Cai e a que levaria? A minha adorável esposa E as minhas duas ricas filhas Qual é o seu maior desejo pessoal? O desejo pessoal? Ser feliz, essencialmente O que lhe adesia fazer agora? Agora? Tenho que ir almoçar Estou cheio de fome Foi o Flávio Bernabé Com o professor Arlene Carvalho Tchau